Música Um cumprimento na mesa, uma pessoa do nosso magnífico reitor, o professor Ângelo Roberto Antonioli, nosso anfitrião, que tem lutado cada vez mais para que a SEMAC se consolide e se torne um maior evento, isso já é verdade, mas cada vez mais em nossa instituição. Então, cumprimento também o representante do CNPq, o professor José Ricardo Santana, colega nosso, filho dessa casa. Muito obrigado, Ricardo, pela presença. Cumprimento o representante da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe, FAPTEC, o senhor José Heriberto Vieira, também tem lutado bastante para que a FAPTEC continue cumprindo seu papel de desenvolvimento, de ajudar no desenvolvimento da ciência e tecnologia do Estado. Cumprimento meus amigos, pró-reitores, o professor Gil Tucano do Mainá, pró-reitor de graduação e a pró-reitora de extensão, a professora Alaide Hermínia. Igualmente, cumprimento todos os alunos, professores, técnicos administrativos e demais participantes. Eu preferi, nessa CEMAC, fazer um discurso escrito, já que você fica um pouco emocionado e, assim, não corre a gafe de cometer algum erro durante o seu discurso. Tá joia? Às vezes, os desafios escondem as grandes oportunidades, mas elas estão lá. Acredito que esta frase expresse muito bem os desafios que foram impostos depois que o magnífico reitor, o professor Ângelo Roberto Antonioli, convidou a pós-grape para coordenar, em 2017, a quarta semana acadêmica cultural, que carinhosamente chamamos de CEMAC, da Universidade Federal de Sergipe, única universidade pública do Estado, que tem como tema, esse ano, qualidade e desempenho acadêmico. Hoje, no Dia Nacional da Consciência Negra, mandado especial para conscientizar as pessoas sobre a importância histórica dessa data, iniciamos nossa quarta CEMAC, onde apresentamos as mais importantes atividades desenvolvidas dentro da nossa instituição. Sabemos que a prerrogativa máxima das instituições de ensino superior, como a UFIS, se ela pela manutenção da idiossociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e cultural, a fim de que o egresso tenha acesso não apenas à formação técnica, mas, sobretudo, cidadã, especialmente no país com tantas contradições com o Brasil. Novos conhecimentos surgem a cada momento. Outros são rapidamente superados, gerando a necessidade de atualização constante e acarretando novas exigências que interferem diretamente na formação do profissional. As novas demandas da sociedade exigem uma formação do estudante que articule a competência científica e técnica com inserção política e atuação ética, com aplicabilidade direta na sociedade. Na perspectiva de potencializar o fio condutor da relação ensino, pesquisa, inovação e extensão, e consciente da premência de se buscar, de se construir permanentemente outras formas de aprendizagem e formação, sem desviar a atenção da realidade social, a UFIS realiza a sua quarta CEMAC. O evento que começa hoje e vai até o dia 24, tem mais de 420 atividades cadastradas. É a maior CEMAC já realizada nessa instituição. E as ações ocorrerão simultaneamente nos seis campos da universidade, que discutirão diversos temas das grandes áreas do conhecimento e de interesse da sociedade. A quarta CEMAC foi organizada com todo o carinho e a mais completa participação colaborativa entre os diversos setores da UFIS, com envolvimento direto de todos os diretores de campo, pró-reitorias, superintendência, dos centros, CODAP, Editora UFIS, Rádio UFIS, Ascom, restaurantes universitários, diversos docentes, técnicos administrativos de centros e comunidade em geral. No encerramento, farei os agradecimentos nominais, mas devido ao exíguo tempo que temos nessa cerimônia de abertura, mas deixo aqui meu agradecimento para todos aqueles que ajudaram a construir incansavelmente a quarta CEMAC. Tenho certeza que a comunidade acadêmica relevará e nos dará total suporte nas humanamente possíveis imperfeições que, porventura, venham a ocorrer durante a CEMAC. Conto todos nesse sentido. Dentre as grandes atividades realizadas na CEMAC, destaca-se o 27º Encontro de Iniciação Científica, o 9º Encontro de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico, o 9º Encontro de Pós-Graduação e o 5º Encontro de Iniciação e Extensão. Todos realizados com ampla construção das prorreitorias envolvidas. Será realizado, com comitante à quarta CEMAC, o 11º Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento, que acontece em edições bianuais e que é coordenado pela Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento. O evento tem mais de 1.400 inscritos esse ano aqui em Sergipe, das diversas regiões do Brasil, e tem como coordenador local o professor Helder Serqueira. Desejamos sucesso em todas as atividades desse evento. Parte dessas atividades institucionais recebe financiamento de órgãos de ferramenta, como o CNPq, que está aqui representado pelo nosso colega Ricardo Santana, do qual eu agradeço. Pela Faptec, também representada pelo seu diretor-presidente, o senhor José Heriberto, e pela coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior à CAPES, que não tem representação nesta mesa, mas eu faço aqui também o meu agradecimento. Essas instituições são essenciais para o desenvolvimento da ciência e da inovação em nosso Estado, portanto, deixamos nosso agradecimento por suas ações, que ajudam a tornar a UFIS como o maior centro de pesquisa e formação de recursos humanos do Estado. E esperamos intensificar nos próximos anos todas as parcerias que temos com estas importantes instituições, devido às crescentes demandas qualificadas em nossa instituição e, consequentemente, no Estado. Aproveito a oportunidade também para agradecer os membros do comitê externo, aqui na pessoa da professora Celuta, nossa decana, faço o meu agradecimento em público. Nossos colegas docentes, que nos ajudam na construção dos programas institucionais de pesquisa e inovação e compartilham as experiências de suas instituições conosco. Muito obrigado. Por fim, na palestra de abertura da quarta semana, que teremos o privilégio de ouvir o professor Cristiano Silva, que apresentará a sua experiência no projeto A Escola da Serra, e que discute as contradições do sistema educativo brasileiro, igualmente buscando saídas nas novas construções sociais de aprendizagem. O projeto é encorado em projetos populares, como a Escola da Ponte, que, como diz o professor José Pacheco, educador português, que é um dos patronos dessa proposta, que quem quer inovar deve ter mais interrogações do que certezas. Nesse ambiente de aprendizagem e reconstrução dos saberes, a palestra é uma oportunidade para discutirmos o tema central da SEMAC, qualidade e desempenho acadêmico. Finalizo, então, com a célebre frase do saudoso educador brasileiro Paulo Freire, que dizia, A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Que este espírito de construir uma universidade pública, mais humana, plural, científica, inovadora, e extensionista e de incontexto de qualidade estejam em cada ações envolvidas na 4ª SEMAC. Muito obrigado. Convidamos o senhor José Heriberto Pinheiro Vieira para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa. Saudando todos os presentes aqui na mesa, em nome do professor Lucindo, e do professor Magnífico Rito. Gostaria de saudar todos os pesquisadores, professores, na pessoa do professor, presidente da Associação de Ciência do Estado de Sergipe, e do professor Marcos Eugênio. Gostaria de saudar todos os acadêmicos presentes nesse importante evento aqui no Estado. E a FAPTEC, essa fundação de pesquisa instituída para fomentar a capacidade de inovar e transformar conhecimento. Eu tenho certeza, professor Lucindo e demais membros da mesa, que a importância desse evento para avaliar, planejar e dar seguimento à ciência do nosso Estado, a FAPTEC se sente honrada em estar nesse momento podendo contribuir, dando a sua contribuição para o desenvolvimento da ciência do nosso Estado. principalmente na criação, instituição e execução de dois principais instrumentos metodológicos, que é o PIBIC e o PIBIT. Eu tenho certeza que os resultados durante esse período serão avaliados, não tenho dúvida que os resultados são extremamente importantes para o Estado de Sergipe e para o nosso país. E por a importância desses principais instrumentos metodológicos de iniciação e de transformação em tecnologia, é que nós estamos trabalhando muito, professor Lucindo e demais membros, para que a gente possa dotar o número de bolsas em 2018, por entendermos da importância desses dois segmentos na desenvolvedura científica do nosso Estado. Então, gostaria mais uma vez de parabenizar esse forte parceiro às instituições, principalmente da Universidade Federal de Sergipe e ao NIT, é quem interage maior com esses dois instrumentos lançados pela FAPTEG. Deixo aqui o nosso registro. Gratidão pelo apoio que a Universidade Federal de Sergipe incondicionalmente tem dado à nossa fundação na execução do nosso planejamento. Agradecer também ao ex-presidente da FAPTEG e ao professor Ricardo pela grande contribuição na ciência do nosso Estado e continuar dando sua grande contribuição no CNPq, pois tem nos ajudado muito a planejar inovações e geração de conhecimento no Estado. Muito obrigado. Convidamos o professor José Ricardo de Santana para seu pronunciamento. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Esse é um cumprimento normalmente que o professor Mário Neto faz, presidente do CNPq, a quem eu trago o abraço. ele fala que o professor Lucina ele só realmente não veio, ele tinha uma outra agenda em Belo Horizonte. Então, como eu já estava aqui em Aracaju, no final de semana, ele dizia, olha, também aproveita e vai na UFES fazer os cumprimentos. E aí, cumprimento aqui todos os integrantes da mesa, o professor Hiberto, que a gente chama de professor, por consequência. Está no meio o pessoal aí de Dilton, especialmente o professor Lucina, que o convidou, e o professor Ângelo, esse caloroso abraço, o professor Marco, da Associação da Sede Pana de Ciências. Cumprimento todos os pesquisadores e estudantes, que são jovens pesquisadores, de modo geral, são aqueles que realmente fazem aquilo que a gente planeja e tudo mais, mas são as pessoas que realmente fazem acontecer. E, especialmente, gostaria de agradecer ao comitê externo, que realmente faz com que os programas de iniciação científica e iniciação tecnológica alcancem os resultados que alcançam. A partir do CNPQ, a gente faz, a equipe interna, a técnica tem todo o empenho, todo o carinho com o programa, mas seria humanamente impossível a gente fazer o programa acontecer as 24 mil bolsas, mais de 13 mil bolsas de iniciação científica, 13 mil bolsas de iniciação tecnológica, humanamente impossível acontecer e dar a qualidade, dar a consistência do programa e a importância que ele tem sem que o comitê externo tivesse esse papel que tem, que a gente preza bastante lá dentro do CNPQ. Em relação às ações do CNPQ, é importante que se diga, a gente tem feito um esforço grande, esse ano de 2017 tem sido nessa toada de fazer a manutenção dos programas, a gente tem acompanhado todos os percalços e aumento de reserva de contingência, mas todas as ações e bolsas, com a ajuda e a pressão da comunidade acadêmica, elas estão mantidas, foram completamente garantidas ao longo do ano. algumas, é bom que se diga também, algumas ações anteriores, elas foram, elas têm sido liquidadas, um passivo grande, na verdade, havia um passivo final de 2016, em torno de 700 milhões, conseguiu-se liquidar em torno de 500 milhões, graças àquele saldo de repatriação, que esse ano não vai ocorrer, mas ainda tem um passivo razoável, pouco mais, pouco menos de 200 milhões de programas que ocorreram no CNPq, o orçamento, ele foi mantido, ele não foi ampliado, então, houve aquela, aquele saldo, que, no final do ano passado, que permitiu liquidar e agora a gente está fazendo um passivo um passivo razoável, voltou. Bom, agora a gente está fazendo um trabalho com as fundações de amparo, o Herberto está aqui de testemunha, para poder fazer a liquidação de convênios que nós tínhamos, aí a gente está falando convênios 2008 e 2010, para vocês terem ideia, esses são os que a gente esse ano está liquidando, agora, esse mês de novembro, todos esses estão liquidados, e esses convênios são importantes porque são convênios relativos a programas de indução, a gente tem muita discussão no país hoje, muita pressão para que você aumente a qualidade, o impacto da produção científica e isso fatalmente vai ser exigido das universidades, esse é um plano que está exigido, mas a gente vê e o papel nosso lá no CNPG tem sido muito esse, de também fortalecer os programas de indução, e a gente tem esses convênios, tem alguns convênios pendentes, que eu também tenho que conversar com o pessoal da FAPTEC, mas de 2013, que são alguns programas que a gente pode dar continuidade, então, esses são passivos e são elementos importantes para que a gente toque adiante. Além da manutenção de programas, a gente tem vislumbrado outras ações e essas outras ações, dificilmente, elas vão se dar no âmbito do orçamento público, no quadro que a gente tem hoje. então, a gente tem uma situação de orçamento público, onde os ministérios hoje competem entre si para verificar quem vai ter acesso àquele orçamento. Então, a gente tem um papel que é não só de manter essa qualidade dos programas, mas divulgar, sensibilizar a sociedade para os impactos, eventos dessa natureza que são de extrema relevância para isso, mas, além disso, a gente tem uma outra perspectiva de outros programas, a CAPES deve estar lançando em breve, não sei o quanto está acompanhando, mas também não vamos falar disso agora que foge, mas programas onde se exige uma determinada ação, um determinado planejamento das universidades voltados a uma ação específica com fundos direcionados, fundos até privados, no caso do CNPq, a gente também está muito para usar o linguajar moderno, muito antenado com isso e a ideia é que a gente tem uma interação maior na execução desse planejamento e desse programa. E, especificamente em relação a isso, aí, profissões, eu vejo algumas oportunidades em meio a esse quadro, essas dificuldades, eu vejo algumas oportunidades interessantes e aí eu vou citar dois exemplos. Especificamente, o Ministério da Educação, ele está com um programa piloto que chama o CDR, Centro de Desenvolvimento Regional. O que são os CDRs? É chamar um pouco a universidade daquilo que a gente discute aqui em Sergipe há um bom tempo. O papel que a universidade tem, não apenas de avançar na qualidade, mas o papel que ela tem também de interagir na sua comunidade, trazer desenvolvimento à sua comunidade. Então, esse é um projeto que eu recomendo acompanhar, tem sido bem em escala piloto, mas são CDRs, Centro de Desenvolvimento Regional, está sendo tocado no âmbito da SESU, pelo Paulo Baroni, com o CGE. E uma outra coisa que a gente tem buscado fazer, no caso, o CNPq, é fazer editais em interação chamando a setor produtivo ou setor produtivo, empresarial ou segmentos de políticas públicas. Então, recentemente, a gente teve contato, por exemplo, com a Ana, inclusive tocando em programas como iniciação científica, não sei até que ponto eles vão se entusiasmar, mas viram com muito bons olhos. Então, ações de interação da universidade propondo temas relacionados a políticas públicas e aqui na FAP a gente tem um programa, não sei hoje como está o andamento, mas a gente tem um programa com secretarias de governo onde elas colocam as suas demandas em políticas públicas e eu penso que essa interação é importante. No caso de interação com segmentos empresariais, a gente tem buscado também agências reguladoras e segmentos específicos então agora, por exemplo, a gente tem uma chamada aberta ainda experimental, mas é uma chamada nacional de um programa Inovatec. O programa Inovatec nada mais é que um programa de bolsa de iniciação tecnológica onde a demanda original do projeto ela surge a partir de uma demanda de algum segmento empresarial, mas o projeto é tocado por um pesquisador na universidade, a bolsa é para o aluno da universidade. Então, se trata, na verdade, de a gente pagar essa bolsa e captar recursos porque a empresa tem que colocar no projeto valor para auxílio, não apenas a bolsa, a bolsa CNPq paga, mas ela tem que ter o auxílio. Então, instrumentos dessa natureza e alguns outros, eu não vou me estender a todas as ações, mas eu quero dizer que eu enxergo algumas oportunidades e aqui, no caso do Estado de Sergipe, a gente tem essa possibilidade de interação, interação com instituições, professores da UNIT, ali para o Sol, Álvaro, interação com instituições, interação com o segmento de políticas públicas, secretaria, e a interação que a gente pode construir com a infraestrutura que a gente tem. Acho que a gente poderia avançar muito, nós temos aqui na Universidade Federal do Sergipe, o núcleo de petróleo e gás, estamos aqui do lado no Sergipe Tech, na sexta-feira eu estava com a reunião com o pessoal do Sergipe Tech discutindo alternativas e esse espaço de interação não é toda a universidade que tem, então, a gente tem, obviamente, tem que construir muita coisa em cima disso, de relacionamento, mas tem uma estrutura de núcleo de energias renováveis, alguns núcleos aqui de pesquisa no Sergipe Tech, então, eu vejo com muita expectativa, positiva, obviamente, recursos a gente vai ter que ir atrás, mas todas as missões que a gente recebe lá no CNPq, missões internacionais estão muito interessadas sempre em estudos, por exemplo, na área de energias renováveis, meio ambiente, coisas que a gente tem potencial e temos infraestrutura aqui, infraestrutura invejável, que a gente pode, de fato, aproveitar. Então, eu trago um pouco dessa mensagem para que a gente pense, de fato, eu acho que isso a universidade está fazendo, não é cumprimento o professor Ângelo por isso, mas essa mensagem do planejamento que a gente vai fazer para o futuro e eventos dessa natureza aqui onde a gente consegue interagir, como eu falei, instituições, mas consegue interagir também ações de extensão com ações de pesquisa, eu penso que é o que aponta de fato para que a gente tenha boas ações e um futuro aí promissor. Obrigado, tenhamos um ótimo evento. Anunciamos a palavra do magnífico reitor da UFS, professor Ângelo Roberto Antonioli. Minhas senhoras e meus senhores, um bom dia. Inicialmente, eu vou pedir, antes de complementar a mesa, pedir para que o nosso proleitor dessas sustentias, professor Mara Adriano, siga bem à mesa, por favor. Assim completa o quarteto das estruturas acadêmicas. Bom, deixa eu cumprimentar essa mesa, essa mesa de amigos, essa mesa de consultores da nossa universidade. Primeiro, quero cumprimentar o professor Lucindo, nosso proveitor de pós-graduação. Dizer, Lucindo, que, sei das dificuldades, você, como coordenador, tem aí que enfrentar, teve aí que enfrentar uma barra e tem esse resto de semana, mas, não, 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 não tenha dúvida de que esse esforço, essa compreensão, as adversidades encontradas e tudo que fez, vai fazer com que você conheça muito mais como funciona uma universidade, como funciona a Universidade Pública Brasileira, que tenha certeza é semelhante em todo o Brasil. Parabéns pela condução com que você vem fazendo, a pró-reitoria e, fundamentalmente, como vem coordenando aí a quarta CEMAC. quero também cumprimentar minha cara amiga, pró-reitora de extensão, professora Laide, e dizer, Laide, que este é o momento em que consagramos a universidade, quando as pesquisas, a extensão, passa a fazer parte desse arranjo que nós denominamos do arranjo virtuoso da Universidade Federal de Sergipe. É muito bom tê-la aqui. E também, um outro, terceiro pró-reitor, professor Dilton, que está à frente da graduação. A integração entre essas pró-reitorias, junta com a assistência estudantil, deve fazer a Universidade Federal de Sergipe uma alavanca de desenvolvimento. Deve fazer com que as reflexões sobre a qualidade do nosso ensino, Dilton, junto com as pesquisas, a direção das pesquisas e as implementações pela extensão, fazer com que o conhecimento seja integrado e integrado para melhorar a qualidade do nosso ensino, a qualidade da nossa pesquisa e a qualidade da nossa transferência para a sociedade. E aí, nós precisamos fazer isso de forma insistente, avaliando onde estão os pontos fortes, onde estão os pontos fracos e a intervenção necessária. Parabéns, Dilton, parabéns também, Mário Adriano, que está à frente da assistência estudantil, onde, e eu foco, Mário Adriano, porque na nossa universidade, nessa universidade inclusiva, que tomamos a decisão de construir, onde temos quase 70% dos nossos alunos de escolas públicas, precisamos fazer um debate claro do que é a inclusão, do que é esses segmentos que estão incluídos, como fazer com que esses alunos oriundos de todos os segmentos da nossa sociedade possam aqui passar e sair bem formados, possam aqui permanecer estudando e avançando com a qualidade do ensino que é a nossa proposta. Essa, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio na construção dessa universidade inclusiva e, fundamentalmente, na construção de uma sociedade plena. Parabéns, Amário, parabéns aos proveitores acadêmicos que têm, sem dúvida nenhuma, esta prerrogativa, esta preocupação como meta imposta pela administração para que a gente possa, de alguma forma, fazer com que os nossos alunos tenham uma formação adequada, que se formem não só tecnicamente, como disse Lucindo, mas verdadeiros cidadãos para que possam fazer a transformação de uma sociedade. Eu quero também cumprimentar aqui meu caro amigo, professor José Ricardo Tantana, diretor institucional do CNPq, aqui representando o CNPq, dizer que Ricardo é um professor da casa, conhece a casa, conhece, já esteve no Faptec, é um economista brilhante, um sujeito bem atento e bem atento ao desenvolvimento regional, gosta dos arranjos produtivos, gosta das políticas públicas e nesse momento trabalha as políticas públicas do desenvolvimento do conhecimento. Parabéns, Ricardo, você é sempre bem-vindo na sua casa, está certo? E traga sempre esse debate, claro. As expectativas que esta universidade tem sobre você lá em Brasília é muito grande para que a gente possa melhor aproveitar o seu potencial, a sua maneira, a sua organização, a sua sistematização. Esta casa é sempre aberta para que você venha compor com ela um quadro aí de construção desse Estado. Sabemos da responsabilidade que temos, Ricardo, somos a única universidade pública desse Estado. Nós temos o dever e a missão de debater as políticas públicas de desenvolvimento integrando todos os outros segmentos de preferência. Bem-vindo sempre. Meu caro Heriberto, também diretor e presidente da FAPTEC, é sempre bem-vindo a essa casa e aguarda sempre para que a gente possa fazer esta alavanca de desenvolvimento. Não tem como a universidade dialogar com a sociedade se não for através dos meios institucionais da qual esse Estado construiu. E a FAPTEC tem um papel de extrema relevância para que tudo isso aconteça, para que as coisas possam, de certa forma, o conhecimento possa chegar na sociedade, para que o conhecimento possa ser debatido e construído através das políticas públicas. Essas políticas públicas da qual falamos, nós temos que debruçar para que isso continue insistindo e assistindo a nossa sociedade. Então, acredito, Heriberto, que nós temos um protagonismo muito importante da integração entre a FAPTEC e as universidades de uma maneira geral, as instituições de pesquisa e transferência tecnológica. É isso que nos cabe. Falamos da Universidade Federal de Sergipe porque estamos à frente dela, mas precisamos debruçar o Estado e integrar todas as ações que dizem respeito ao conhecimento gerado e a necessidade de se transferir esse conhecimento. quero também cumprimentar aos senhores e as senhoras nos diretores, proreitores aqui presentes, diretoras, diretores, professores, um cumprimento especial de uma pessoa que para nós também é muito especial, a professora Celota. E cumprimentando a professora Celota, eu quero cumprimentar a todos os colegas que vêm aqui acompanhar para que esta quarta semana seja uma semana mais proveitosa e com a presença dos senhores com certeza ela ficará melhor. Então, nós temos a grata satisfação de recebê-los aqui e dizer que essa casa é a casa do povo sergipano, é a casa do saber para o povo sergipano. Então, senhoras e senhores professores, discentes, são todos bem-vindos. Quando pensávamos na primeira semana, pensávamos exatamente nessa integração, na integração entre o conhecimento gerado, a formação do nosso aluno e a transferência. E insistimos nisso e avançamos nessa linha de ação. E avançamos para que a gente possa, a cada dia mais, dialogar com a sociedade, dialogar com os saberes, com experiências, com práticas, dialogar com a transferência desse conhecimento. Porque essa deve ser a pergunta que nós devemos responder todos os dias. A quem serve esta universidade? A quem serve este conhecimento aqui gerado? Para quem estamos formando esses recursos humanos? A quem serve tudo isso? Nós não estamos interessados numa formação burocrática cartorial? Nós não estamos interessados nos números simplesmente. Nós temos que olhar para o nosso papel como sendo a única universidade pública restrita à questão da formação do nosso aluno, do nosso aluno cidadão. Capaz de intervir em seus meios, dada a ideia da inclusão social que perpassa essa casa. temos aqui todos os segmentos e temos que debater toda a diversidade e todos os componentes da construção social. Essa é uma linha de pensamento que nós estamos fazendo. E nessa quarta semana, o que a gente espera e que se aprofunde. Nós temos um grave problemas. Estamos sendo achincalhados em todo o Brasil porque a retenção é muito alta nas universidades públicas. A nossa retenção é muito alta mesmo. Nós temos quase 50% de retenção e esse é um problema para todos nós. É um problema para todo o Brasil. E nós temos aqui que juntar nessas semanas a discussão de um bom diagnóstico para que venhamos compreender tudo isso. A sociedade paga para 100 não pode sair só 50. nós temos que discutir essas questões. E essas questões estão sendo discutidas não pelas cabeças brilhantes de dois ou três. Nós temos que fazer com que a universidade se debruce sobre esse problema. Que as pesquisas ou melhor que os nossos pesquisadores comecem a se descobrir e a descobrir que o potencial do conhecimento gerado pode melhorar essa qualidade. é preciso que a pós-graduação pense assim. É preciso que a graduação também esteja antenada no papel da pós-graduação. Que a extensão tenha um papel importantíssimo de correlação de forças internas. Para que a gente possa resolver os nossos problemas e fazer dos nossos problemas os elementos da pesquisa. Para que as universidades passem a se debruçar sobre isso e construam saberes que possam de forma significativa melhorar a rede pública que também está falida nesse país. Então, nós estamos muito preocupados. Os nossos alunos não estão chegando bem aqui. Mas não estão chegando bem em nenhum lugar. Não é aqui, não é ali, nas universidades privadas, nas faculdades que surgem todos os dias. As faculdades estão crescendo de uma forma acelerada. ocupando o lugar. Mas a cada dia que passa o nosso ensino fundamental, o nosso ensino médio está pior. E é evidente que o ensino público ruim vai fazer com que os nossos alunos não cheguem bem aqui. É evidente que esse é um sinal do qual todos têm a clareza de ser um dos principais responsáveis pela retenção. Mas nós temos que fazer algumas coisas para que esse seja um problema de todos nós. para que a educação possa ser melhorada e ser de fato transformada. E essa discussão é feita aqui nas universidades. Se as universidades não fizerem essas discussões, ninguém fará. Então, é importante que todos nós que estamos à frente do ensino superior, seja ele público, privado, tragam, vamos se debruçar sobre esse tema. Esse tema deve contribuir muito para a construção da nossa sociedade, do nosso país. Que o problema de Sergipe não é só de Sergipe, o problema de Sergipe é o problema do país. E o problema do país se resolve cada um discutindo seus problemas e construindo uma grande política pública para que a gente possa sair dessa situação que saímos. A defesa da universidade pública da ciência tem que ser veemente construída no dia a dia. Por quê? Porque é importante ele ter em mente na construção desse país. Nós temos que debater as políticas públicas do conhecimento em todos os seguimentos. Nós temos que fortalecer aquelas universidades privadas que fazem pesquisas, as instituições públicas que fazem pesquisas. Nós temos que juntar todo este agrupamento para discutir um plano nacional para que a gente possa debater tudo isso e falar em desenvolvimento. Nenhuma região desse país será desenvolvida se ela não gerar conhecimento. Se a pós-graduação não estiver presente, se a pós-graduação não estiver presente e pensando no arranjo produtivo local, isso nós vamos ter que construir no dia a dia. Isso nós vamos ter que buscar num país que passa por esse processo de crise econômica, crise política, mas as universidades não podem ficar assistindo a só isso. Elas têm que procurar um domínio, um espaço de construção para que a gente possa, de alguma forma, acordar a nossa população, para que, de alguma forma, a gente possa ver coisas boas, bonitas, que façam com que a nossa sociedade sinta orgulho do ensino superior que tem. Então, eu acho que esse é o chamado, é o desafio para a quarta semana, para a quarta SEMAC. E vamos fazer sempre assim, vamos avançar a cada dia fazendo a nossa parte, aquilo que nos cabe, aquilo que é do nosso tamanho. Não vamos nos enlurecer, não vamos gerar ou cair no descrédito, vamos cumprir aquilo que nos cabe e aquela missão que nós assumimos. Uma boa semana a todos vocês e espero que a gente depois dessa semana esteja com muito mais clareza para o nosso papel dentro da construção da sociedade sergipana. Um abraço a todos. Bem, bom dia novamente, aqui está bem melhor. Quando eu convidei o professor Cristiano para proferir a palestra de abertura da SEMAC, foi um desafio muito grande, por quê? Quando o Ângelo nos chamou para coordenar o evento e a temática da SEMAC envolvia a qualidade de ensino, eu quis buscar uma pessoa que tivesse algo desafiador para dizer para a gente. Eu acredito, o Cristiano quando chegou ontem no aeroporto, ele disse, o que é que vocês querem ouvir? Eu digo, eu quero que você nos desafie, nos desafie no seguinte sentido, como construir e reconstruir a educação. Ela precisa ser repensada a todo instante e o projeto A Escola da Serra, do qual ele é um dos coordenadores, um dos pensadores, ele trata bem disso. Então, eu espero que vocês aproveitem a palestra do professor Cristiano. Ele é para graduação em educação, é formado em matemática e ciências naturais pela Universidade de Coimbra, do Porto, pela Universidade do Porto, peço desculpa. É presidente da Juventude Socialista do Porto, membro do diretório do Partido Socialista, quer dizer, tem bem eclético, membro do grupo de trabalho em Minas Gerais, iniciativa inovação e criatividade na educação básica. Muito obrigado para o professor Cristiano por ter aceito o convite. Eu não sei como é que o senhor quer fazer, se quer fazer sentado, próximo, fique à vontade. Pode ficar à vontade. Bom dia, Lucindo. Licença. Bom, queria vos dizer que é uma honra estar aqui, muito me honra o convite da Universidade Federal de Sergipe na pessoa do senhor professor Lucindo. O meu sotaque é um pouco diferente, portanto, eu assumo que seja difícil para vocês entenderem alguma coisa que eu possa falar, mas como eu estou cá tem seis anos, pela expressão facial eu já vou entendendo se vocês conseguem entender o que eu falo ou não, portanto, fiquem à vontade. Bom, eu sou uma pessoa até pela aparência muito pouco formal, ok? Portanto, eu espero que este meu movimento aqui no palco não atrapalhe aqui o protocolo da Universidade, porque eu acho que pode ser uma oportunidade para nós nos desafiarmos uns aos outros. O professor falou um pouquinho das coisas que eu fui fazendo ao longo da vida, o meu nome é Cristiano, hoje em dia já sou conhecido pelo pai do Manuel, já não sou cristiano, já não tenho identidade própria, assumi a identidade do meu filho de um ano, sou graduado em Matemática e Ciências da Natureza, pelo meio fiz graduação em Música, mas que não concluí, depois fiz curso de mestrado em Educação na área de Sociologia de Educação e Políticas Educativas e também não concluí e quando olho para trás eu creio que eu estou na educação por vingança, há quem esteja por amor e eu acho que eu estou por vingança, fiz uma graduação, depois desisti da segunda, desisti do curso de mestrado, isso quer dizer o quê? É um pouco isso, um pouco aquilo que eu sou, um pouco aquilo que eu vim fazendo ao longo da minha vida profissional que eu tentarei partilhar convosco. Eu estou no Brasil tem seis anos porque houve um professor da Universidade de São Paulo chamado Rubem Alves, não sei se vocês já viram falar, faleceu, tem uns três anos, que ele visitou a escola onde trabalhava lá em Portugal, escolinha, no tempo, uma escolinha primária chamada Escola da Ponte. Essa escola virou um mito graças ao Rubem Alves porque era uma escola pública que não tinha salas de aula, não tinha aulas, não tinha horários, não tinha pontos, não tinha provas, não tinha nada disso e o Rubem ficou muito estarecido, muito perplexo com tudo aquilo que viu e escreveu um livro. Isto foi em 2000, creio eu. Passado muito pouco tempo, o diretor dessa escola, que foi meu professor universitário, o professor José Pacheco, veio para o Brasil e veio tentar desenvolver vários projetos, ajudar a desenvolver vários projetos naquilo que seriam experiências não convencionais dentro do quadro da educação pública, da educação privada, sempre o fundo da educação básica. Eu trabalhava na Escola da Ponte, fui lá vice-diretor também e recebi um convite do meu atual patrão para vir aqui para BH. Então, eu sou um portuga, meio mineiro já, tenho seis anos que vivo em Minas, que veio tentar colaborar para ajudar no trânsito de uma escola que era seriada, que tinha ponto, que tinha prova, que tinha uniforme, e que tinha essas coisas normais que todos nós assumimos como verdades absolutas dentro daquilo que é a educação básica. Parênteses, é estranho. Todos achamos natural que até na educação pública os meninos tenham que usar o uniforme. Mas eu estou a olhar para aqui e eu assumo que estejam aqui alunos. Ninguém está de uniforme. Então, há aí um nicho de mercado para a máfia dos uniformes entrar, que se chama Universidades Federais. Estou brincando. Bom, eu cheguei em 2012 com o intuito de fazer esse trânsito. E então, aquilo que eu vou trazer aqui um pouco é um pouco da história dessa escola, que é uma escola privada, da Zona Sul do BH, portanto, uma escola privilegiada dentro daquilo que é o universo de Minas Gerais. Explicar como é que nós conseguimos transitar do modelo centralizado no princípio da transmissibilidade, ou seja, neste princípio de alguém fala, os obsescutam, para uma outra forma de estar. Ok? Isto tudo ancorado numa pessoa, num pensador, que nós em Portugal quem estuda educação valoriza muito, que eu fiquei com a sensação nestes seis anos que no Brasil se valoriza muito pouco, mas que fiquei muito feliz do professor Lucindo ter citado, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire dizia que ninguém, escreveu algures, não sei em qual texto, que ninguém ensina nada a ninguém, ninguém aprende nada sozinho, nós aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. Isso significa o quê? Que é a relação que determina a boa qualidade e aquilo que são os resultados académicos no campo da educação básica. Então cá vai. Tenho que ligar isto. Isto é a prova de português? Então está. Opa! Então vamos lá. Bom, a história da Escola da Serra, vou tentar resumir ao máximo toda a minha fala para que eu possa escutar as vossas perguntas e as vossas críticas, porque sem elas eu não vou conseguir levar nada para Belo Horizonte, ok? Então esse é o combinado, um combinado diretivo. A Escola da Serra está instalada no antigo mosteiro, o Mosteiro dos Dominicanos. É uma escola particular, ela é laica, não é uma escola confeccional, mas é curioso essa simbologia, neste caso, desta ordem religiosa católica é muito curiosa pelo simples facto de que a ordem dos Dominicanos foi extinta na década de 60 porque eles abrigavam pessoas contrárias ao regime militar da época. Vou-vos dar um exemplo de uma pessoa que eu acho que é bastante famosa no cenário brasileiro chamada Frei Beto. Frei Beto é o nosso senhorio, ok? É um dos senhorios, a ordem é que continua proprietária do edifício até hoje. Portanto, aí já a Escola da Serra surge num edifício cuja carga simbólica, digamos assim, é pouco convencional e dentro daquilo que é a esfera do catolicismo e da religiosidade e já ganha-se cunho progressista, diria eu. A Escola da Serra surge de uma outra extinção, que é a extinção do antigo colégio Albert Einstein, que era um colégio de ensino fundamental que perdurou até o início da década de 90 e com a sua extinção as coordenadoras e alguns dos professores se associaram a uma empresária, foram para este edifício e fundaram a primeira Escola da Serra. O edifício à época estava entregue a um Instituto de Psicologia Aplicada de Minas Gerais. Não teve grandes experiências relevantes. Era uma instituição de formação científica, teve lá uma escolinha especial, mas a Escola da Serra surge com um grande marco naquele edifício no pós-encerramento do Mosteiro dos Dominicanos. Convento aqui. Deixe-me pular. Ok. Como todo bom casamento, há uma hora em que as coisas ficam meio abaladas e na Escola da Serra foi isso que aconteceu, na primeira Escola da Serra. Lá pelas bandas de 2003 e 2004 começou a haver desentendimentos sérios entre a entidade mantenedora, a diretora financeira e a proprietária da empresa e a diretoria pedagógica, digamos assim, que era quem tocava essa proposta pedagógica para a frente. Era uma proposta pedagógica que tinha alguns princípios divergentes daquilo que era a hegemonia do pensamento lá em Belo Horizonte, mas não deixava de ser uma escola seriada à época ainda. Entretanto, as pessoas se desentenderam e quase toda a coordenação e todos os professores saíram para fundar uma outra escola e a escola ia falir. E é curioso ver que nessa época de crise surge um movimento muito interessante de pais que, muito satisfeitos com aquela escola que não queriam deixar morrer, tentaram formar uma cooperativa para resgatar a escola, para perpetuar a escola na escolaridade dos filhos. Não foi possível. E o meu patrão, que é provavelmente a pessoa mais louca que eu conheço nos meus 38 anos, à época ele era diretor da escola técnica do Sebrae, ele resolveu largar tudo o que tinha, colocar tudo o que tinha e o que não tinha naquela escola para não deixar morrer o sonho de garantir para as filhas a educação à qual ele não teve acesso. E assim começa a história da atual escola da Serra. Dentro desse espírito meio progressista, meio radical, houve um movimento do Sérgio, que é assim que ele se chama, de tentar juntar as famílias, juntar os alunos, juntar os professores que toparam o desafio para refundar a escola para uma outra configuração, para um outro estágio de desenvolvimento. E aí surge a escola da Serra que se define e que define a sua identidade tendo por base dois princípios, eu vou resumir muito, dois princípios muito básicos, que nós somos todos diferentes e que é da pluralidade humana que reside a maior riqueza. Portanto, desde logo, nós olhamos para o pensamento diferente, para a religiosidade diferente, para a orientação política ou partidária diferente, como uma riqueza. Então a escola nasce num paradigma totalmente diferente, que é o paradigma da abundância. Por sermos diferentes, é possível nós avançarmos mais. Segunda ideia é aquela que eu falei no início, ninguém ensina nada a ninguém, nós aprendemos na relação que temos uns com os outros, daí a necessidade de nós criarmos ambientes plurais. E tudo isto surgiu e resultou num grande desafio. Como garantir que as minhas características individuais, as suas, as suas e as suas, possam ser consagradas num sistema e num modelo que normalmente normaliza e uniformiza tudo e todos. Desde a identidade, aplicando um uniforme, até à forma como as pessoas aprendem, aos tempos que as pessoas levam para aprender. A nossa escola, a minha escola, suponho que seja a vossa. Aquela escola, a vida do século XVIII, século XIX, da Revolução Industrial, que pretende que todo mundo faça as mesmas coisas, executa as mesmas tarefas, nos mesmos tempos, sem que nós possamos ter algum papel interventivo e mediático nessa relação. Então, a escola se organiza num conceito de ciclo. Vou lançar aqui um salário e depois o Rio retorno. Isto é, entender que toda a estrutura curricular da educação básica desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio seja agrupado em ciclos formativos de três anos. Para ajudar a entender, é como se fossem três séries misturadas. Então, aquilo que seriam crianças do primeiro, segundo, terceiro ano, ou seja, seis, sete, oito anos, estão num espaço só. As que seriam de nove, dez e onze, estão num outro espaço só, que seja o segundo ciclo e por aí vai até o ensino médio. No caso, eu sou o supervisor pedagógico do que seria final do fundamental, sétimo, oitavo e no ano, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. Por exemplo, para mim, não existe primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, existe ensino médio. Há alunos que têm mais experiência no ensino médio e estão formando e há alunos que estão iniciando. Essa é a lógica lá dentro. O rótulo da série da aprovação e da retenção, algo que o senhor reitor partilhou aqui com muita preocupação, para nós, ficam, digamos assim, subjugados para um plano muito pouco importante na nossa organização. Ok, isto se operacionaliza em ciclos e do ponto de vista da avaliação nós pretendemos implementar progressivamente um sistema de avaliação que seja diagnóstico, formativo, processual, no fundo, no fundo, que consagre o direito ao tempo e à dívida de cada um no fenómeno que é aprender. o currículo está organizado em áreas de conhecimento como em qualquer outra escola. Nós temos a área das linguagens, a área das artes, a área do corpo e da mente, a área das ciências exatas, a área das ciências humanas e a área da matemática. Dentro daquilo que são as ciências da natureza, nós temos professores especializados na área de biologia, na área de física, na área de química, mas a matéria em si, dentro daquilo que é matriz curricular, se chama ciências naturais, assim como em ciências humanas não há segmentação em história, geografia, filosofia, sociologia, antropologia. Todos são professores de ciências humanas. Até 2012, que foi o ano em que eu cheguei, a escola era uma escola seriada, que tinha salas de aula, que tinha alguma configuração de... Bom, não sei se... É para eu terminar mais rápido. Ok, então cá vai. Uma escola normal tinha salas de aula, tinha aulas. Apesar de existirem ciclos, os ciclos eram segmentados em três turmas, ou seja, na prática, essa ideia de ciclo estava no papel e era muito difícil nós conseguirmos concretizar na prática sem fazermos uma grande intervenção dentro daquilo que era o espaço físico da escola e o esquema de relações. Culturalmente, nós temos a ideia de que uma escola é aquele edifício que está dividido... É tipo um quartel que está dividido em salas de aula, cada sala de aula tem o seu superior hierárquico e tem lá uma espécie de companhia ou batalhão ou lá o que é que é que tem que fazer as coisas no tempo que essa pessoa determina ou não. Era essa a realidade que nós tínhamos. Bom, ao longo de todo 2012, quando eu cheguei, Sérgio me desafiou junto com os meus colegas a nós tentarmos identificar aquilo que poderia ser identitário, característico e que ancorasse a transição para uma outra realidade organizacional. nós tivemos um ano em que basicamente só entrevistamos pais, só entrevistamos alunos, só analisamos os nossos processos internos para entender o que é que estava acontecendo e era muito óbvio o que é que estava acontecendo. Não existia qualquer tipo de relação e qualquer tipo de identificação humana entre as pessoas. Os professores especializados, eu vou falar dos especializados porque a nossa memória é mais recente, eram igual a taxista, entravam na escola, ligavam o taxímetro, saiam da escola, desligavam o taxímetro, pulavam para outra realidade, essa era a vida deles. Ou seja, o vínculo que eles tinham institucional, o vínculo que eles tinham com as pessoas e com os alunos estava diretamente indexado àquilo que seria o tempo de permanência deles na escola. Portanto, isso era uma fragilidade muito grande que nós tínhamos e estávamos muito expostos a isso. Então, como resolver essa, digamos assim, esse problema que impediria qualquer tipo de transição? Bom, aí surgiu a ideia de nós aplicarmos um dispositivo que eu tinha experiência na escola da Ponte de Aplicar que era instituir tutorias. Todos os professores passaram a estar responsáveis por um determinado grupo de alunos, 10, 12 no máximo, e cada professor era responsável por reunir com essas famílias e dar um retorno sobre todo o processo pedagógico desse aluno ao longo do ano a essas famílias. De repente, o professor, vou falar contra mim, o professor de matemática que acha que todo mundo é ignorante, todo mundo é burro, ninguém entende a função exponencial e fala que os alunos são picaretas, de repente, se viu no lugar de ter que olhar para a pessoa e procurar entender porque é que ela não aprendia para poder explicar aos outros colegas do conselho de classe e, simultaneamente, à família. Do ponto de vista daquilo que era a identidade profissional dos professores, isso constituiu um marco muito importante, eu diria decisivo, para que nós pudéssemos transitar para uma outra cultura. Porque, reparem, escola privada, eu não sei se é que alguém estudou em escola privada, daquilo que eu pude ver nestes seis anos do Brasil, passeando bastante em muitas escolas, é que existe um certo culto da personalidade. O diretor, não é? É o Sérgio, o supervisor. Portanto, pai não aceita reunir com o professor. Pai quer reunir com quem manda. Então, eu era obrigado a fazer reuniões com pais que estavam à espera que eu entendesse do desenvolvimento pedagógico dos seus filhos. Quando eu tinha 400 alunos, eu não conseguia dar um retorno efetivo, claro, e precisa porque simplesmente eu não me relacionava. Eu precisava de alguém que fizesse essa ponte, esse trânsito, alguém que se aproximasse, alguém que humanizasse a relação. Isso fez toda a diferença, inclusive na forma que meus pais passaram a acessar a escola, o trânsito das famílias. Na escola, hoje, é natural, não é algo que funciona só por ocorrência ou só por, digamos assim, agendamento prévio. É algo que faz parte da nossa necessidade diária de garantir o sucesso académico dos alunos. porque a escola, a escola, enquanto dispositivo social que foi inventado na República para garantir a igualdade dos seres humanos, é uma grande falácia porque ela, historicamente, vem reproduzindo as desigualdades sociais. Isso é muito óbvio, é muito notório e nós estamos aqui no ensino superior público e o ensino superior público brasileiro, eu diria que é o ex-libris que demonstra como a escola reproduz as desigualdades sociais. Essa é a minha opinião. daí que haja necessidade sim de instituirmos mecanismos de cota apesar de todas as críticas possam ser aqui instituídas ao mecanismo de cota porque se não for desse jeito classes favorecidas nunca acessam a educação superior de muito boa qualidade que é o caso de todas as universidades federais que eu conheci até hoje aqui no Brasil. Desculpem a crítica e o reparo pessoal não quero comprometer a minha instituição com essa fala mas essa é a minha. Bom, isto para dizer o quê? Quando nós introduzimos esse dispositivo todo mundo passou a ter nome ninguém era o aluno número tal da turma X do ano tal ou do segmento tal não, era o cristiano era o lucindo todo mundo passou a ter nome. E isso fez toda a diferença ao longo de 2013 nós só testamos esse dispositivo a partir do momento que nós testamos esse dispositivo partimos por um segundo e aí fomos para os colegas da área de ciências exatas da área de ciências biológicas física, química e biologia e durante um semestre eles reconfiguraram toda a metodologia de trabalho com os alunos deixaram de dar aula convenhamos o professor não dá aula o professor vende aula e caro e passaram a trabalhar por roteiros de pesquisa os alunos dentro daquilo que era o escopo da grado curricular tinham propostas de trabalho a executar e iriam fazendo as negociações com esses professores e ao longo do segundo semestre passaram a não ter aula passaram a ter uma atitude investigativa perante aquilo que é o conhecimento dentro do escopo da educação básica com essa experiência em 2014 permitiu-nos abolir completamente as salas de aula portanto nós hoje na escola da Serra desde 2014 vimos trabalhando em espaços ambiente em espaços onde as relações se processam de outra forma eu acho que essa imagem ilustra bem aquilo que eu quero falar ninguém ensina nada a ninguém ninguém aprende nada sozinho nós aprendemos uns com os outros mediatizados pelo mundo dentro daquilo que é educação básica eu o ensino superior não conheço esse mediatizados pelo mundo tem o nome chama-se grado curricular o grado curricular é aquilo que baliza e aquilo que a prática pedagógica se deve reportar para a prestação de contas dentro daquilo que é o espírito da certificação quer no ensino fundamental quer no ensino médio então nós queremos basicamente vários ambientes educação infantil primeiro ciclo que seria o nosso antigo ensino primário segundo ciclo que seria quarto, quinto e sexto ano os meninos trabalham sempre no mesmo espaço sempre com os mesmos professores nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio os espaços são ambiente por exemplo esse espaço aqui é o espaço onde os alunos do terceiro ciclo do ensino médio só podem estudar ciências humanas e linguagens isto porquê? porque nós não tínhamos espaço físico suficiente para dar um espaço desta natureza a todos os ciclos eles comportam mais ou menos 96 alunos então quando o ensino médio está no espaço de ciências humanas o terceiro ciclo está no espaço de ciências exatas eles vão trocando um dia após o outro e depois os detalhes da rotina eu explico se vocês tiverem essa curiosidade então basicamente foi isto que nós fizemos demolimos umas tantas paredes colocamos os alunos para conviverem de uma forma saudável e para se conviver de uma forma saudável é necessário que nós tenhamos um olhar muito claro sobre o que é que é isso da formação cidadã sobre o que é isso de viver com o outro sobre isso o que é que é viver com o diferente portanto a escola não tem regras a escola se reinventa todos os anos se reinstala todos os anos porque os grupos são diferentes as pessoas são diferentes as necessidades são diferentes então todos os anos nós fazemos novos acordos de convivência válidos para esse ano letivo ok? bom e é isto eu acho que vou parar por aqui espero ter provocado o suficiente e aguardar por perguntas vossas ok? obrigado quem tem perguntas por favor vem aqui no canto do palco faça o Cristiano vai ter o maior prazer em responder se coloque aqui então para quebrar o gelo eu vou começar Cristiano é desafiador você imaginar o ensino hoje pensando na quebra de paradigmas que foram colocados na formação do professor então por exemplo quando eu terminei meu doutorado eu fui fazer fui ser docente na Universidade Federal do Vale do São Francisco lá em Petrolina e no modelo que hoje nós usamos aqui comumente que é o PBL que é baseado em problema rapaz eu sofri feito um condenado porque você tem que sair das caixinhas do conhecimento e você tratar por exemplo o conhecimento da fisiologia que é minha área envolvendo todas as áreas do conhecimento da saúde e isso é complexo demais quando você tem uma formação normatizada como você bem usou para conhecimentos específicos e isso para o homem a mulher talvez ela não entenda o que eu estou falando porque a mulher ela consegue pensar mil coisas ao mesmo tempo resolver as mil coisas e brigar com as mil coisas dentro da mesma realização o homem não ele pensa como caixinhas vamos tratar da conta de casa a conta de casa aí a mulher vem com a conta de casa e a outra conta não, não vamos tratar só dessa porque ele não consegue resolver duas coisas ao mesmo tempo então, fazendo essa brincadeira e ao mesmo tempo tentando quebrar o gelo como é essa desconstrução que vocês fizeram a partir do que a sociedade espera do seu regresso porque a sociedade todos nós aqui que estamos formando pessoas ou temos filhos na escola que alguns de vocês têm o que você quer que seu filho seja quando crescer? um profissional bem formado mas será que queremos formar cidadãos reflexivos questionadores onde o direito ele não seja fruto de um desejo o direito seja fruto do direito nem o desejo que esteja acima do fruto do direito porque que a gente tem hoje alunos onde o meu direito é mais importante que o seu e ele é normal então como é que esse desafio na construção porque eu entendo isso muito mais fácil na universidade privada na escola privada em que há um papel impositor em relação a isso mas na escola pública como fazer isso? Bom essa é uma muito boa pergunta eu não dividiria entre escola pública ou escola privada porque todas têm como missão garantir a boa formação de cidadãos que sejam críticos intervenientes na sociedade e que sejam pessoas que pugnam pelo desenvolvimento do Brasil quando falem desenvolvimento no sentido de combater as desigualdades sociais essa é a boa parte do fundo o problema que aqui está é um problema de legalidade ok? vamos lá ver existe uma lei direta e base do sistema educativo brasileiro vocês podem escrutinar que foi a primeira coisa que eu fiz quando vim para o Brasil foi entender vou jogar um jogo quais é que são as regras do jogo? Bom na LDB não há nada que obrigue os sistemas a adotarem série aula ponto e prova não tem uma vírgula sobre isso aliás não sei se é no artigo 15º ou no 23º que fala assim que as escolas não fala desse jeito informal fala do jeito bem mais taxativo que as escolas podem se organizar em série em ano em ciclo do jeito que quiserem desde que garantam os preceitos legais do ponto de vista curricular e do ponto de vista dos requisitos básicos para a certificação académica portanto a primeira coisa que eu diria Lucinda é que a opção pela série pelo ponto pela prova que é o sistema público o sistema privado ou qualquer outro sistema resulta num processo de naturalização de mais de 300 anos e cabe às instituições produtoras de conhecimento questionar estamos dentro da Universidade Federal o papel da Universidade Federal é combater de forma perpétua eu diria que é perpetuar a idade dos porquês nós estamos naturalizando uma certa ideia de escola que foi uma invenção da revolução industrial eu perguntaria o seguinte o cientista de farmácia será que nós hoje estamos aplicando técnicas farmacêuticas do século XVIII ou XIX eu creio que não eu creio que é um processo evolutivo de desenvolvimento científico então porquê que na pedagogia sempre é com as mesmas técnicas essa é a primeira coisa portanto quando eu falo que é um problema de legalidade é que eu demonstro muito claramente que o sistema do jeito que está não está garantindo aos cidadãos brasileiros o direito a aprender o direito a serem felizes o direito a serem cidadãos críticos intervenientes ou seja o problema que aqui está é que o sistema que existe daquilo que é educação básica não só reproduz as desigualdades sociais mas como as acentua perpetuando níveis de alfabetismo e absentismo escolar que são absolutamente escandalosos do ponto de vista da formação do centro o desafio é gigantesco aquilo que nós vimos passando na serra eu não diria que nós já resolvemos não resolvemos coisa nenhuma nós só conseguimos abrir a porta e passar para o outro lado e agora tem todo um novo mundo que nós estamos explorando a única qualidade nós estamos fazendo hoje dois processos seletivos para a escola e as pessoas só vão escutar uma pergunta que é se estão dispostas a desaprender tudo o que aprenderam para entrar nessa viagem porque não sei se vocês sentiram isso não sei se tem muitos professores aqui se vocês olharam para aquele espaço relacional onde nós somos como assim ir para uma escola eu sou obrigado a conviver com o Lucindo a me abrir com o Lucindo a demonstrar as coisas que eu não sei a ajudá-lo com as coisas que ele precisa nós não estamos acostumados a ser assim a sociedade pede que sejamos pessoas altamente individualistas altamente egoístas essa cultura da liberdade que existe aqui que eu diria que é um pouco anglo-saxónica demais para o meu gosto que é a cultura do eu que é a minha liberdade se sobrepõe à liberdade dos outros numa perspectiva mais europeista eu diria que a liberdade é um valor comum é a nossa liberdade portanto é necessário que a instituição escolar acorde para esses problemas porque se o sistema educativo fosse bom eu duvido que nós tivéssemos esse problema que estamos tendo lá em Brasília portanto eu vou utilizar isso como indicador pode ser? bom dia meu nome é Wellington eu sou professor de francês aqui na UFIS mas sou mineiro morei muito tempo em Belo Horizonte eu conheci a cidade a escola da Serra de ouvir falar eu nunca visitei a escola mas eu aproveito que você mencionou a necessidade que temos apesar de todas as críticas que a gente deve fazer também às políticas de cotas de que forma a escola da Serra lida com o fato de ser uma escola privada situada num bairro de pessoas bem não terias medo de falar dos ativos que estão passando na cabeça eu gostaria de saber se a escola da Serra também tem uma política inclusiva de que forma que se tem de que forma que essa política se dá olha ele foi extraordinariamente educado para dizer o seguinte está num bairro que eu diria que só uma elite de BH é que está nem tanto é no final da série portanto é quase mangabeiras sabe-se que eu entendo as pessoas que estão lá são privilegiadas sim a mensalidade não é barata não portanto sem medo dos rótulos ok como é que nós lidamos com isso olha a escola é uma empresa a escola está sobre uma mantenedora que é uma empresa aquilo que eu te posso falar assim perfeitamente tranquilo porque eu tenho acesso a isso até para o princípio é que é uma escola que do ponto de vista do processo financeiro não gera lucro e do ponto de vista digamos assim do acesso à escola de pessoas que tenham poucas ou nenhumas condições de acessar nós temos sim no nosso regimento está escrito o direito de acho que são seis alunos por ciclo cada ciclo que possam estudar lá existe só um princípio não não existe gratuitidade ponto as pessoas podem pagar dez centavos um centavo que seja mas vão receber o boleto com os dez centavos um centavo para pagar ok mas para além disso aquilo que eu te posso dizer é que uma escola até pelo espírito que abarca uma certa elite cultural diria eu ou pessoas mais afetas a certos quadrados políticos e normalmente essas pessoas não são pessoas de alta renda portanto nós temos uma política de descontos que é assim extraordinariamente generosa eu diria que é uma escola para classe média bem abastecida mas muitas das pessoas eu tenho pais que chegam lá na semana passada um pai que nos chora quero matricular as minhas duas filhas não tem dinheiro entendes? portanto essas coisas acontecem nós procuramos porque sentimos que temos também para além desse espírito mais capitalista sem medo nenhum do capitalismo porque acho que isso é uma bobagem nós procuramos entender que temos uma responsabilidade social sobre aquilo que fazemos e o facto de sermos a única instituição eu vou arriscar uma coisa espero que que não esteja cometer nenhum erro mas de norte a sul do Brasil não existe igual organizada desta forma até o final do ensino médio ok? portanto nós entendemos que também temos essa responsabilidade de procurar atender a essa procura de pessoas que buscam uma outra educação para os filhos bom dia Cristiano meu nome é Gerson sou aluno aqui da UFIS parabéns pela apresentação eu tenho duas perguntas onde a primeira é assim eu não entendi muito bem como é o processo avaliativo de vocês onde vocês consideram que aquele aluno está capacitado para passar para um novo ciclo como é que acontece isso uma vez que a gente vê muito e a gente discute também que prova não é o melhor processo avaliativo então gostaria de saber como vocês fazem lá obrigado pela pergunta Gerson assim já fica melhor já começo a perguntar as coisas que eu entendo olha posso brincar um pouquinho todo mundo aqui já fez ensino fundamental quem fez o ensino fundamental levanta o braço ok vamos deixar o braço lá na sétima série acho eu oitava série não sei como é aqui no Brasil todo mundo aprendeu a calcular a raiz quadrada no papel e no lápis quem é que fez prova sobre isso levanta o braço todo mundo ok então vamos lá eu também ok eu também eu sou graduado em matemática todo mundo fez prova pode ter corrido mal pode ter corrido bem o que é certo é que está todo mundo no ensino superior ou seja todo mundo foi certificado no ensino fundamental correto quem sabe calcular a raiz quadrada no papel e no lápis levanta o braço ok mas está bom eu estou achando arriscado esses braços no ar se eu colocar aqui um número decimal ou um número complexo eu quero ver bom isso quer dizer o que Gerson quer dizer que se eu aplico uma técnica um instrumento de aferição do conhecimento que é isso que se trata que é uma prova que é um teste escrito parametrizado com o tempo controlado eu estou fazendo um retrato dizendo que naquele dia naquela hora aquela pessoa demonstrou saber ela não demonstrou saber coisa nenhuma ela respondeu certo e se nós formos para o tipo de teste que só contém questões fechadas eu posso assumir até porque eu sou muito cartesiano posso assumir que ela chutou todas as perguntas e foi aprovada correto? vão falar de Enem como é que é o Enem? questão fechada correto? eu posso assumir apesar de ser altamente improvável de ser bem complexo e se é possível que existe muita gente no ensino superior que não faz a menor ideia do que respondeu no Enem ou seja isso significa o que é? significa que quando nós cristalizamos técnicas e assumimos como dogmas e como verdades absolutas corremos o risco de estar cometendo graves erros portanto o papel da universidade qual é que é? questionar processos questionar técnicas indefinidamente até que nós tínhamos algo que nos permita ter mais segurança nas nossas afirmações o que é que nós avaliamos na Serra? é falho tem muitas fragilidades mas na nossa opinião está mais próximo daquilo que são os valores que a escola tem como fundadores da proposta então cá vai o que é avaliar? o professor Pacheco é uma pessoa muito capaz e muito competente ele radicaliza avaliar é explicar ao outro aquilo que eu já sei eu sou mais terreno eu não sou uma pessoa fora do normal eu sou um cidadão comum então para mim avaliar é um processo de certificação onde alguém que tem um trajeto formativo e que tem uma certificação académica superior à minha pode aferir dentro daquilo que é o escopo do conhecimento científico dele adestar as coisas que eu já sei é um ritual meio monárquico convenhamos quase de cavaleiro mas funciona se nós temos esta ideia então partindo desse princípio que é um processo de certificação compete alguém que tem essa incumbência esse papel técnico de avaliar propiciar a mim um contexto formativo onde eu gera as evidências necessárias para que eu limite o juízo traduzindo como é que os alunos trabalham vou fazer aqui um recorte muito breve e muito pragmático de como é que é o processo vou falar da minha matéria matemática são 32 conteúdos na grade curricular brasileira no ensino médio matemática um aluno que está no ensino médio ele tem que fazer 32 conteúdos para cada conteúdo eu tenho uma proposta de trabalho em forma de roteiro de estudos que tem o prazo a data de início a data de final e ao longo desse trajeto ele me coloca desafios e me coloca em situações de pesquisa e de resolução de problemas tais que lhe permitem a ele registrar se eu sou capaz e se eu entendo aquele conhecimento se eu sei mobilizar ou não ao final ele só dá um juízo aprendeu ou ainda não aprendeu se eu aprendi ele me dá o direito de estudar outro conteúdo se eu não aprendi ele me faz outra proposta estendo o prazo procura entender o porquê de não ter aprendido entende? me propicia outro contexto e assim vai ao longo de todo o ciclo de estudos quando eu concluo todos os conteúdos da grade curricular de todas as matérias eu institucionalmente ganho o diploma de aluno formado no ensino responde desculpa a resposta é tão longa mas o professor é assim fala só a última assim eu começo a observar o dia a dia você apresentou ali uma sala de aula que suportaria 96 alunos então como controlar esses 96 alunos principalmente nas fases iniciais do conhecimento partindo do princípio que eles não são animais selvagens partindo do princípio que eles são pessoas como eu e que não precisamos controlar ninguém a relação é até outra ordem entende? o primeiro desafio todos os anos em fevereiro para os alunos é estamos neste espaço há coisas que nós não obdicamos a estrutura física é esta as mesas são em grupo dentro deste escopo como é que nós vamos conviver aqui dentro entende? então aí há um processo negocial há propostas que os alunos fazem ao longo todo o mês de fevereiro os professores do conselho de classe validam não validam sugerem alterações ali é um processo coletivo realmente coletivo de definição dos acordos de convivência a partir daí isso vira regimento é aplicar e posso te dizer que em 2012 e 2013 ainda era seriado eu por dia eu trabalho naquela mítica sala da coordenação eu vim descobrir que isto é uma espécie de pré-presídio eu recebia 30, 40 alunos por dia lá no pré-presídio eu perguntava o que é que tinha acontecido eles explicavam eu mandava-os para outra sala eles ficavam lá fazendo as coisas deles nunca cheguei a entender essa lógica do vai para a sala da coordenação sinceramente nunca entendi desde 2014 nunca mais tinha ver na minha sala o que acontece lá eu não sei mas parece que resulta porque as pessoas passaram a se tratar com respeito e a conviver há aqui um detalhe num pano de fundo que eu não expliquei que é um dos princípios profissionais que nós temos é que ninguém trabalha sozinho portanto não há lugar à monodocência não existe espaço algum na escola onde alguém esteja desamparado onde alguém não tenha a solidariedade do colega eu tenho um conflito com um aluno não sou eu que vou resolver o Lucindo viu o conflito ele vai lá resolver entende? portanto é outra cultura relacional portanto não é preciso controlar não é preciso suspender expulsar aluno sei lá fazer ocorrência nós não estamos nada disso é preciso que as pessoas entendam que ali é um local de produção do conhecimento tem os seus timings tem as pausas e as crianças entendem isso muito facilmente apesar de serem crianças elas são dotadas de inteligência Oi bom dia meu nome é Érica sou professora de matemática do colégio de aplicação do ensino básico e as minhas perguntas vão mais assim para a linha do Gerson mesmo que ele colocou coisas mais práticas assim de curiosidades mesmo então você colocou sobre deu o exemplo da matemática vamos lá de 32 pontos que ele tem que cumprir ou aprender durante aquele ciclo por exemplo e você tinha dito antes que os alunos pesquisam essa pesquisa em grupo tipo cada ponto desse em grupo eles socializam essa pesquisa com os outros ou a interação é mais com o professor é guiada pelo professor essa pesquisa eu queria saber mais dessa dinâmica obrigado pela pergunta Érica é bom falar com colegas de trabalho olha nós transitamos e ainda estamos muito arregados numa lógica predominantemente cartesiana isto é o espaço relacional mudou mas as propostas de trabalho inicialmente foram feitas pelo professor de matemática vou dar um exemplo tu queres de matemática vais entender facilmente se tu trabalhasses na Serra em 2014 no início do ano já terias montadas 32 propostas de trabalho para os alunos do ensino médio nessas propostas constam qual é que é o objeto de estudo o que é que eles têm que ser capazes de atingir ao final desse estudo onde é que eles procuram informação que tipo de atividades é que eles vão ter que desenvolver a pesquisa pode ser coletiva depende se isso for uma orientação tua portanto nesta fase inicial as coisas ainda estão muito centradas na figura do professor compete a ti administrares essas questões há assuntos que os alunos não aprendem vou dar um exemplo lá de matemática ah lá vou falar lá da maldita da raiz quadrada quando tu queres demonstrar o algoritmo não tem como ou vai por videoaula ou tu pegas nos alunos que estão dependendo desse conteúdo e levas para uma sala e irás uma aula tem esses momentos agora o fundamento diário e a rotina diária é alicerçada na pesquisa mas é uma pesquisa muito muito cercada daquilo que é o teu critério profissional desde 2016 nós temos o espaço de ciências exatas e matemáticas o espaço de ciências humanas e linguagens desde 2016 que é um espaço de ciências exatas e matemáticas nós acordámos que todas as propostas têm que ser multidisciplinares que é uma coisa que há pouco o Lucindo perguntou e esqueci de responder isto é todo mundo já ficou confortável em fazer este trânsito ok agora vamos dar um próximo passo qual é o próximo passo tentar incitar um caminho com vistas à implementação de metodologia de trabalho por projetos ponto ok essa é a nossa meta lá para 2040 a gente consegue mas a gente está começando agora então os professores passaram a ter que trabalhar em conjunto passaram a ter que avaliar o mesmo produto passaram a ter que se reunir para fazer avaliações intermediárias da evolução dos alunos isto é nós passamos de uma cultura individualista do ponto de vista da gestão da profissão para uma cultura compartilhada então nós estamos nesse ponto agora de conseguir dentro de cada ciclo elaborar propostas de trabalho aquilo que é a área temática do espaço daqui a dois anos vão ser propostas de trabalho únicas para todas as matérias de corpo deu para entender? respondi? obrigado bom dia professor Cristiano eu sou o professor André atualmente estou como diretor do colégio de aplicação meus colegas estão ali representando eu me sinto muito feliz em ouvi-lo desafiado com a sua fala 15 dias atrás nós tivemos a oportunidade de ouvir o professor José Pacheco que esteve aqui em Aracaju e indicou o seu nome para essa palestra que o Lucindo atendeu essa nossa solicitação nós ficamos muito felizes com isso e eu queria fazer uma pergunta que é uma preocupação muito nossa nós temos você mesmo citou a questão do Enem e quando o Enem surgiu para nós parecia uma luz no fim do túnel parecia que ia substituir aquele tipo de vestibular mecânico onde o cara realmente ia lá chutava ou respondia e acabou o Enem se tornando algo muito semelhante àquilo que era e o mercado soube aproveitar muito bem essa oportunidade e transformar o Enem em algo nessa loucura que nós vemos os nossos alunos e nós temos alunos que nós ficamos extremamente preocupados porque são extremamente estressados com o Enem extremamente com problemas até psicológicos em relação a essas cobranças que existem em ele passar nesse tipo de prova para entrar na universidade o que eu queria saber professor como vocês lidam com isso existem essas pressões existem essas cobranças como é que o aluno encara dentro dessa estrutura diferente da sua escola como é que o aluno trabalha com essas questões ou eles não são cobrados até essas aprovações para entrar na universidade André, é um prazer obrigado pela pergunta olha é muito engraçado porque eu pessoalmente eu não dou a mínima para o Enem eu não quero lá saber do Enem a educação básica a missão da educação básica não se compadece com uma prova vai muito para além disso a responsabilidade social do ato de educar vai muito para além daquilo que são aquelas perguntas do Enem em 2012 quando eu cheguei e vi históricos do Enem eu faço a minha vénia as pessoas que fizeram essa prova são pessoas altamente competentes eu ouvi a parte inicial que havia uma preocupação para as pessoas mobilizarem conhecimentos ter uma atitude reflexiva e ao longo dos anos mais recentes eu venho sentindo uma orientação mais conteudista mais mais um regresso ao paleolítico sabes olha se lá existe pressão se lá existe olha eu quem não deve não temo eu aquilo que eu falo é que o trabalho que nós pretendemos desenvolver sobretudo visa assegurar os direitos constitucionais daqueles cidadãos brasileiros que ali estão essa indústria do cursinho essa preocupação com a prova me parece que fica um pouco aquém dessa missão constitucional o segundo ponto é que nós temos um compromisso com a aprendizagem e quando o Lucindo fala que é temos que falar sobre qualidade de desempenho académico qual qualidade? a boa ou a má? o que é isso de qualidade boa e qual é isso de qualidade má? são visões do mundo que chocam nós estamos falando que a educação básica deve ser orientada para resultados para processo ou para processo e resultados ela deve ser orientada com qual finalidade? de alimentar e perpetuar a ordem natural das coisas por exemplo dentro do ensino superior ou de questionar e de reconfigurar também é porque nós educadores temos a responsabilidade de entendermos o poder transformador que temos na nossa profissão compete a nós nos questionarmos então quando uma família me aborda vai querer matricular o filho de 2 anos na educação infantil e qual é que é a taxa de aprovação do ENEM? e eu falo olha a CELIC vai em 11 aqui taxas a gente não trabalha com taxas entende? eu se atirizo e depois demonstro o seguinte aquilo que nós entendemos por sucesso e aquilo que nós entendemos como uma obrigação da educação básica que é criar condições para que as pessoas acessem o ensino superior nós estamos no domínio do direito os cidadãos brasileiros que fazem educação básica seja no setor público seja no setor privado têm o direito a ter condições de acesso ao ensino superior aquilo que vem acontecendo no mecanismo de acesso ao ensino superior é aquilo que eu falei lá no início é uma acentuação dos mecanismos de reprodução das desigualdades os alunos que fazem o trajeto curricular na Escola da Serra aprendem exatamente dos mesmos conteúdos que aprendem qualquer outra escola exatamente os mesmos só por descargo de consciência eu dou o meu trabalho às vezes de analisar propostas curriculares de outros colégios lá em BH e não tem um colégio que faça uma abordagem curricular diferente que tem um desenho curricular diferente porque as coisas são o que são e quer queramos quer não existe um escopo de aprendizagens que está testado da história da educação que nos permitem assegurar com uma certa força que o aluno se percorrer aquelas aprendizagens chega ao curso de farmácia e não vai reprovar em cálculo 1 claro que reprova mas isso é outra história portanto aquilo que eu posso assegurar é que do ponto de vista do acesso ao conhecimento do ponto de vista da aprendizagem aquilo que nós queremos e asseguramos é que criamos condições para que o aluno efetivamente aprenda não para que o aluno aprenda o macete da pergunta ou aquelas musiquinhas ridículas de memorização só para utilizar certas áreas do cérebro à hora do ENEM não aquilo que nós queremos é que eles utilizem o cérebro inteiro e que tenham sentido crítico entende o nosso compromisso é esse agora tem muito aluno que entra no FMG tem muito aluno como é que é depende por exemplo esse ano eu tenho 6 alunos formandos desses 6 alunos formandos 4 vão entrar em ensino superior público acho que 2 na estadual e os restantes na UFMG os outros creio que não vão entrar em ensino superior nenhum teve anos que não entrou ninguém no ensino superior público teve anos em que entraram quase todo mundo isso depende do que? das pessoas toda e qualquer fala minha que uniformize e que trate todos como se fosse um só nega aquilo que é o espírito da nossa proposta deu para entender? respondi André esses minutinhos aqui na parede são bem difíceis porque enquanto a gente espera o colega perguntou a minha pergunta o que já complicou a minha posição e enquanto você responde já milhões de ideias já passaram pela cabeça eu sou professora da casa sou professora de engenharia de pesca tenho uma grande engenharia de pesca tenho uma grande preocupação com a retenção que o reitor falou e eu fico feliz pelo seu comentário porque a minha preocupação não é que o aluno saia que vocês gerem números mas eu quero que ele saia com uma qualidade mínima aceitável ou que cumpra aqueles pontos que você colocou e eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de retenção não é a primeira universidade que a gente ouve isso e vou continuar fazendo meu trabalho em direção a melhorar isso agora a gente sabe que a gente está formando muita gente que está saindo sem a menor condição de ter um grau superior depois a gente está fazendo colocando muito mestre lá fora muito doutor sem condições e agora eu vou falar com a mamãe em termos de eu tenho dois filhos experimento a educação básica aqui e tive a oportunidade de experimentar fora também no Canadá que algumas escolas estão seguindo mais ou menos essa linha quebraram as paredes todas e as pessoas ficam muito nervosas com a taxa de sucesso depois uma coisa que eu vejo em várias escolas privadas de Aracaju é a questão do dever de casa então meu filho quando tinha três anos de idade chegava em casa com um volume enorme de dever de casa três anos eu tomei um susto muito grande porque meu filho o mais velho veio do Canadá e não tinha dever de casa quando eu questionei a escola disseram que dessa maneira você iria criar adultos responsáveis e eu acho que não é bem por aí então eu queria que você comentasse um pouquinho já que roubaram a minha questão sobre essa questão de dever de casa essa repetição da mesma coisa todo dia com a maneira de você memorizar as regrinhas e se a gente deveria trabalhar com isso remover esse dever de casa de criança de três anos de idade e algo do gênero muito obrigado pela pergunta um parêntese eu estava escutando o senhor reitor falando sobre as taxas de retenção eu acho que bom eu senti isso numa perspectiva bem mais ampla isto é eu senti ali um certo tom de autocrítica de como propiciar aos jovens que acessam a graduação outras condições de sucesso porque aparentemente aquelas que existem aqui não estão concretizando esse desígnio foi assim que eu senti não senti com um jeito de pressionar ou de criticar de uma forma desleal é uma fala muito importante porque o ensino superior é no mundo inteiro parte da sim de premissa todas as pessoas que lá estão têm educação básica mas nunca ninguém questiona que a educação básica foi essa portanto a cultura do diagnóstico à partida para definir plano de curso para definir práticas pedagógicas dentro daquilo que são os trabalhos típicos de ensino superior negam um pouco isso então cria uma dificuldade acrescida porque depois o escopo curricular é aquele as aprendizagens são estas quem consegue consegue quem não consegue não consegue e nós vamos perpetuando dificuldades no próprio sistema em função disso eu entendo a sua fala de formar mestres de formar doutores que à partida teriam uma condição insuficiente para tal mas eu vejo o problema de uma outra ordem é como é que nós e foi isso que me deixou muito feliz aqui conversando com o professor Luciano e até com o senhor reitor ter uma universidade federal que permita esta abertura este espaço para se questionar é louvável posso falar que é a primeira no Brasil que eu visito assim ok eu acho que é um sintoma de que se pode realmente reconstruir e criar uma outra construção social aqui daquela que existe sobre o para-casa ou dever de casa isso é é como a retenção isso faz parte daqueles pequenos absurdos naturalizados ao longo da história daquilo que é educação básica o que é que é o para-casa você falou aí coisas muito muito interessantes justificações eruditas dos professores não é para memorizar a técnica não é para repetir o diabo a quatro coisa nenhuma é para torturar só pode crianças de três anos que trazem para casa ou jovens de dezesseis anos que não têm tempo para ir ali no mar dar um mergulho namorar ir no cinema serem jovens e são obrigados a passar doze horas por dia fazendo exercício isso chama tortura no meu país chama tortura e aliás o meu país tem uma carga histórica muito negativa aqui ter feito isso portanto eu venho aqui retratar-me para os meus anos passados as crianças têm que aprender os jovens têm que aprender nós temos que aprender quando no nosso tempo sem laissez-faire sem digamos assim facilitismos e o que é que é isso no nosso tempo é quando nós realmente temos condições para aprender eu vou falar aqui na serra quando cheguei existia para casa e eu perguntava porque é que existia para casa e nunca fiquei satisfeito com essa resposta hoje existe para casa de jeito nenhum de jeito nenhum proibido eles recebem as propostas de trabalho e têm um prazo para cumprir agora se eles só fizerem na escola vão cumprir o prazo depende das características de cada um a experiência me fala que muito provavelmente eles vão ter que fazer algum tipo de estudo em casa algum tipo de pesquisa em casa isso é consequência natural do cumprimento de uma tarefa não é um massacre não é instituir a cultura que o trabalho é algo negativo entende o que estou falando é uma consequência normal do processo de aprendizagem tem que trabalhar mais um pouco de tempo menos um pouco de tempo a nossa perspectiva é isso o que é que eu tenho para aprender e qual é o tempo que eu tenho disponível ok o tempo disponível não é suficiente vou ter que ampliar vou ter que aplicar das minhas coisas mas isso tem que ser administrado circunstancialmente por isso é que eu vejo lá jovens falando do Enem outra vez vejo lá jovens que se programam de um jeito para que terminem todos os conteúdos no quinto semestre de ensino médio para terem o outro semestre para treinar e aí sim eles vão treinar entende vão repetir vão ver os macetes das perguntas e vão por aí agora é algo que não é imposto é algo que resulta de uma consequência normal do trabalho todos nós levamos trabalho para casa pontualmente levamos todos os dias não levamos porque se levássemos nós falaremos com o sindicato e faremos greve correto? alô? funcionou eu sou Márcia sou professora da UFIS no curso de teatro eu vi que vocês trabalham uma área corpo e mente eu queria saber como é que vocês trabalham só especificando detalhando eu sou professora de teatro trabalho com expressão corporal e trabalho com uma técnica de educação somática então eu queria saber de vocês como vocês relacionam esse corpo com as outras linguagens como é que esse trabalho integrado aí também colocando o corpo e a mente que eu vi aí Obrigado Olha a área de corpo e mente contempla a educação física e outras práticas corporais oriundas de outras culturas portanto capoeira tai chi shuan aikido e yoga e juntamente com o setor de psicologia compõe a área de corpo e mente dentro daquilo que é a tua área de atuação profissional da expressão artística os nossos alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental até o final do médio eles passam obrigatoriamente por quatro modalidades artísticas anualmente dança, música, teatro e artes visuais ou seja do ponto de vista da alfabetização estética eu diria que está mais dentro do escopo curricular da área de artes daquilo que é consciência corporal sob múltiplas perspetivas está na área do corpo e da mente portanto eu não sei se respondi à tua pergunta em termos de como é que isso acontece existem projetos interdisciplinares dentro da área de artes dentro da área de corpimento nós estamos transitando para uma cultura compartilhada porque o que existia até ano passado era o currículo de educação física mais o currículo da outra matéria entendeste? hoje em dia nós já temos um desenho curricular que contempla aprendizagens das diferentes perspectivas de consciência corporal só que a prática ainda é na aula de educação física e na aula de ultramodalidades não existe ainda hoje essa cultura de compartilhar e de integrar essas perspetivas foi claro? bem só mais essa pergunta então bom dia meu nome é Judo Erman sou professor de química do CODAP do colégio de aplicação e queria lhe parabenizar pela ideia do Enem que é a mesma que eu também contemplo em relação ao Enem e tenho uma dúvida você falou que lá na colégio vocês aboliram a ideia de primeiros, segundos, terceiros anos do ensino médio vocês falam de ciclo na verdade é o seguinte um ciclo de vocês duram quanto tempo? são quantos ciclos no ensino médio? vocês não estão transpondo a ideia de ciclo para primeiros, segundos e terceiros? assim é isso que eu queria entender boa pergunta olha eu vou-te falar o que é que existe hoje e depois como é que funciona a minha cabeça vou começar como é que funciona a minha cabeça porque na minha cabeça existe a educação básica que historicamente no Brasil corresponde mais ou menos a 12, 14 anos de formação académica desde a educação infantil até o... bom se eu entendo que as pessoas são únicas e são irrepetíveis e que cada um tem as suas características e cada um tem os seus tempos eu por definição não posso normalizar tempos não posso parametrizar aprendizagens logo eu não sou adepto da figura da retenção sou adepto da formação diagnóstica da avaliação diagnóstica formativa entende? uma perspectiva de progressão continuada em termos de aprendizagem e a educação básica é a certificação desse trajeto temporal em contexto educacional na escola da Serra lá em 2003 que eu falei naquele slide alguns aqui não vou pôr aqui as imagens que são bem melhores ela tomou uma opção o colega que é mineiro ele vai entender tomou uma opção de sobrevivência se a opção organizacional fosse por exemplo esta que eu estou falando eu duvido que algum pai colocasse lá o filho porque era muito distante daquilo que é a memória de escola que tinha dos filhos ok? bom então nós transitamos para uma cultura de ciclo que em si mesmo é uma série que dura de 3 anos então existe esse tempo obrigatório normalizado do ponto de vista da estrutura do ponto de vista do desenvolvimento académico dos alunos não quando um pai me pergunta olha o meu filho pode fazer o ensino médio em 2 anos e meio? pode pode do jeito que está organizado isso é muito muito frequente a LDB define que o ensino médio dura 3 anos ou seja se eu quiser que dure se um aluno fizer em 2 anos e meio eu tenho que fazer uma demonstração à Secretaria Estadual de Educação que é um caso de progressão especial e tem lá umas burocracias então os meninos desistem logo não preciso chatear não com isso mas pode durar 3 anos e um dia pode demorar 3 anos e 4 meses depende do tempo de cada um entende? essa flexibilidade diminui essa possível instituição dessa cultura de série transmutada e travestida de ciclo ok? bem agradeço o professor Cristiano quando aceitamos a proposta dessa palestra foi justamente pensando no momento que a universidade pública brasileira vive eu ouvi no do nosso ministro da educação uma frase que para mim é muito perplexa ele disse que a universidade pública é cara ineficiente e elitista parte do que ele diz tem uma certa razão mas o que está por trás dessa frase do ministro é a desconstrução de algo que a gente levou muitos anos para construir então assim quando a gente chama essa temática de qualidade de ensino é a boa qualidade de ensino é a qualidade do profissional eu vou quebrar um pouco o protocolo e vou fazer uma pergunta quem já foi atendido aqui pelo SUS no hospital público de maneira geral o atendimento não é tão bom de maneira geral o profissional não está preparado para ser humano o suficiente para receber o paciente que chega com a queixa com a doença esse é o bom profissional que eu quero eu quero que o melhor profissional possa atender minha filha de 3 anos ao chegar na urgência esse é o nosso compromisso o compromisso da Universidade Federal de Sergipe é formar os melhores profissionais do estado o compromisso da Universidade Tiradentes é formar os melhores profissionais do estado e esse compromisso nosso ele tem que passar pelo questionamento de como estamos formando dos professores que estão aqui quantas reuniões nós temos por semestre para entender a retenção em nossos departamentos levante a mão por favor nenhum eu também não levantei porque eu não tenho mas isso é um fenômeno importante se existe redenção olha o verbo ensinar é um verbo transitivo direto exige um objeto direto a gente tem uma pessoa que ensina quem não aprende não pode ensinar você só ensina quem aprende e é isso que a gente chamou com essa palestra para se questionar se questionar na formação do ensino básico se questionar na formação do profissional que estamos colocando no mercado que estamos concordo com a professora muitas vezes titulando sem ter a formação apropriada para isso e a hora de repensar isso é agora a universidade pública está sendo atacada vertiginosamente aquilo que o professor José Ricardo Santana falou é um olhar otimista do cenário que vem aí eu estava quinta-feira na palestra em que estava o presidente da FAPESP apresentando qual o cenário para a ciência e tecnologia dos próximos 10 anos ele só viu o cenário para a ciência e tecnologia no Brasil quando tirou São Paulo do Brasil ele disse quando a gente é sozinho nós temos futuro mas carregando o Brasil nós não temos futuro isso ele falou no bom inglês para gringo ver e levantando essa bandeira ao final teve um coquetel e eu perguntei para ele eu achei sua palestra muito estimulante mas como é São Paulo fora do Brasil ele me deu as costas e saiu não falou muito bem comigo mas eu entendo para ele não faz sentido discutir o Brasil para a gente faz sentido descobrir o Brasil discutir o Brasil para mim faz faz sentido a CAPS está lançando no edital de internacionalização onde só vão ser aprovadas 40 sua instituição vai ser aprovada pode ter certeza eu duvido o FRJ não está dentro eu duvido a USP não está dentro eu duvido a UNICAMP não está dentro a Universidade Federal de Sergipe a UNIT vai estar dentro não sabemos aí eu quero discutir aí eu quero discutir nesse momento entendeu então quando a gente chama uma apresentação dessa foi mais do que minha obrigação André foi mais do que minha obrigação eu queria que as pessoas que estão aqui nesse recinto que ouviram a palestra se sintam tão provocados quanto eu me senti e a gente repensar na Universidade naquilo que eu falei no meu discurso plural competente não produtivista não é o produtivismo que eu estou levantando eu estou levantando a produtividade e a produtividade está naquilo que a gente pode fazer dentro das condições que a gente tem eu fiz uma pergunta uma vez para um grande professor da USP quanto custa um artigo na USP é bem mais caro do que custa aqui bem mais caro do que custa aqui dez vezes mais então essa questão de relação a gente tem que começar a entender temos que buscar defender a universidade pública e defender a universidade pública estudante é defender em todos os âmbitos temos qualidade temos competência para fazer mas temos também que zelar pelo que é nosso só para finalizar vou mostrar um exemplo prático no departamento que eu trabalho fizemos uma reforma no auditório em menos de seis meses tivemos que fazer uma nova reforma no auditório porque as cadeiras foram destruídas eu não estou falando daquela escola onde você disse que as pessoas como é que é não são animais a minha não é com certeza não é mas eu fico preocupado se essa educação que chega até a universidade é a mesma educação que está em casa porque eu me preocupo com o cidadão eu me preocupo em olhar para Brasília e não ver perspectiva de um Brasil melhor eu me preocupo em ver um cenário de eleição daqui a um ano e não saber para onde estaremos por isso a motivação dessa apresentação foi discutir o ensino discutir a retenção discutir nós mesmos e principalmente em defesa de universidade pública gratuita e de contexto de qualidade do Nordeste Brasileiro muito obrigado a todos vocês que compareceram que ficaram até o final e a SEMAC continua várias atividades estão sendo realizadas atividades culturais atividades científicas extensionistas eu não aceito fazer pesquisa sem envolvimento da extensão temos que mostrar o que a gente está fazendo eu vou finalizar usando uma frase da professora Helena Nardi antiga presidente da SBPC a gente fala para os convertidos é muito fácil você falar para os professores são aqueles convertidos mas nossa real motivação é falar para os não convertidos para aqueles que não sabem nem do que a gente está falando essa é a dificuldade e eu conto com vocês para a gente vender muito bem a nossa universidade no bom sentido onde a qualidade esteja em primeiro lugar e o espírito de sociedade esteja representado muito obrigado aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti